Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Halbaze e trago pra vocês mais um Vale A Pena! E o nosso baixo de hoje é o Tajima Millennium, sim, o Tajima mais usado pela galera atualmente. Galera, esse baixo, como qualquer baixo que entra no Vale A Pena, é um baixo que divide muitas opiniões. Então, eu vou falar sobre a construção dele, curiosidades e o que eu achei dele quando eu tanquei, porque vocês sabem que eu gravei um teste com ele, né? Vou deixar um card e o link na descrição. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que esse baixo surpreendeu pelo seguinte, ele, por ser um baixo, entre aspas, iniciante barra intermediário, ele já oferece um recurso bem interessante, ele já oferece, por exemplo, um track e você consegue regular o médio, e isso é muito interessante. Eu acho que é bem legal, até mesmo pra galera que tá começando a se acostumar com diferenças de timbres e tal. Então, isso daí é uma coisa muito boa a se considerar. Não sei se vocês já sabiam disso, mas a versão de quatro cordas do Tajima Millennium, ele tem versão com captação Jazz Bass e a versão normal, com captação Soul Bar, igual todos os outros. É, se você não sabia, então você está estupefato agora que nem eu. Também possui o Tajima Millennium Top, que é feito em Okami, e eu achando aqui que era mogno ou qualquer outra coisa assim. E a versão em Buya, que, como o próprio nome sugere, é feito com madeira em Buya. Então, esse vídeo aqui eu vou deixar pra falar mais sobre o Tajima normal mesmo, tá? Se vocês quiserem, deixarem muito like, eu faço um vídeo falando sobre o Top ou o em Buya. Ok? Então, vamos lá. O corpo dele é em Basswood, o braço é em Maple, a escala dele é em Rosewood. Ele tem as captações Soul Bar, salvo de quatro cordas, que pode ter um Jazz Bass. A ponte dele é cromada, tarraxas são blindadas, cromadas também. As cores dele podem ser preto, vermelho metálico, azul metálico ou natural. Eles podem ter quatro, cinco ou seis cordas. Ele tem duas versões, aliás, duas cores que vêm nas versões canhotas, que são o preto e o natural. Vamos então as minhas impressões sobre esse baixo. Bem, quando eu gravei o teste com ele, como eu já disse no começo, eu curti o lance dele já ter um controle separado de médio. Isso é muito interessante para os baixos ativos intermediários, entendeu? Porque, dependendo do caio e tal, às vezes você dando um grauzinho no médio, já te dá uma presença um pouco maior do baixo, dependendo do lugar se for aberto ou não. Então, isso é uma coisa interessante. Para você não precisar mexer na caixa ou no volume diretamente, isso daí é um recurso que te possibilita aí um controle melhor do timbre ali na hora, na ponta da sua mão. E eu achei o braço dele um pouco gordinho, mas eu tenho mão grande, então para mim isso não é um problema. E, obviamente, você precisa regular esse baixo, porque as cordas vão vir em alta e ele vai parecer um berimbau, né? Praticamente qualquer baixo zero vai acontecer isso. O berimbinho com as cordas altas e você se sentir incomodado e essas coisas. Então, leva no montier para fazer os primeiros reparos lá e você estará feliz com o instrumento zero quilômetro regular. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre esse baixo, na verdade não sou eu que tenho a dizer, mas a maioria dos baixistas que tiveram contato com esse baixo tem uma reclamação do pré dele. Dizem que o pré dele não é muito bom ou que queima, falha com facilidade. Então, galera, assim, esse baixo, pelo menos o que eu peguei para testar e tal, eu não identifiquei nada assim muito anormal. Eu não cheguei a abrir para ver como é que é o pré e tal, mas isso daí é um problema que pode ser facilmente resolvido se você quiser fazer um upgrade nele. Colocar aí um Artec, um Sonoros, um TBtec, ou então se você tiver com bastante bala na agulha e quiser ter que irubinar o baixo, um AMG, um Aguilar, um Bartolini. Isso daí é contigo mesmo. Então, vamos lá. O preço dele no Mercado Livre, novo, zero, está variando aí de 800, 850, 1000, 1200. Beleza. Então, será que pelo preço cobrado o baixo vale a pena o Tajima Millenium? Então, galera, se você vai escolher pelos usados, pela galera aí no grupo de venda, você consegue achar esse baixo por 700, até 500, dependendo do anúncio. E por esse preço, aí sim, voa de cabeça que você não vai ter problema, entendeu? Agora, pagar mais mil desse baixo, eu não acho um bom negócio, não. Isso fora o 6 Quads. O 6 Quads realmente é um pouquinho mais puxado pelo fato de ser 6 Quads. Mas até mesmo o 6 Quads você consegue achar mais barato. Então, acima de mil reais você tem opções melhores aí que você pode procurar, entendeu? Ou então você pode até investir no top, entendeu? Tem gente que vende a esse preço o Tajima Millenium top, que é um pouco melhor, entendeu? Mas, então é isso, galera. O baixo é bem legal, entendeu? Eu creio que vale a pena sim, sendo menos de mil reais. Eu acho que é um investimento bem interessante que você está fazendo, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilha. Recomendo esse vídeo aí pra galera. E é isso aí. Valeu a todos e até a próxima.